This is not a dream Está vendo? Está vendo? Alguma coisa? Veja É ele ali Segura aqui Por um momento O meu óculos Do Ticolé Milagre! Milagre! Milagre, Maromeiro Merim Milagre no Eu vi Eu vi Eu venci Uma vez palhaço, Maromeiro Merim Sempre, sempre palhaço A rua das dificuldades Não é mais aqui, Maromeiro Merim Então vamos aos agradecimentos Você me libertou Nosso segue do Marrouter A roupa do Marrouter Agora, liberte a si mesmo Obrigado pelas quase mil rosas Que você lançou sobre o meu caixão Vão me soltar Não se espere Não espere Para se unir num funeral Como nasce ainda em vida Agora Nossa seguidora Eu miti Sempre no lugar certo Sempre no momento exato Muito obrigado Pela lhama Pela lhama Muito pequena Para um camelo Muito grande Para um cabrito Seja grato Gratidão Nossa amiga Eu mito Grito 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 E o coração É quando Quebram o graveto E ficam gritando Socorro 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 Para alguém resolver Eu simplesmente agradeço Pelo graveto Partido ao meio Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu olho Fico tentando saber Por quê? Porque você fez isso E fico me perguntando também Porque eu faria isso Por você Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu estiver Dentro Da minha fraqueza Dentro da minha doença mental Eu vou Eu celebro Aquilo que já morreu E já não vai poder Voltar mais Está vindo? Está vindo? Alguma coisa? Veja É ele ali Segura aqui Por um momento O meu óculos Dou de colher